Muito bem, estamos de volta para continuar a lição da matéria da ETAD, Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Estamos agora estudando Pentateuco, livro de Êxodo, lição de número 6, que é a continuação do livro de Êxodo, capítulo 25 ao 40, que é a introdução ao tabernáculo e a importância do tabernáculo. Nessa lição, apresenta uma ilustração que bem característica a razão pela qual estudamos os tipos e os símbolos da Bíblia. Há também referências e passagens bíblicas do Novo Testamento, que valoriza a classe de estudo. Os números na Bíblia têm o seu simbolismo. Fazemos aqui referência àqueles que se encontram em destaque na construção do tabernáculo. Os textos 4 e 5 dessa lição vão dedicar extrema atenção a estudá-lo, pois também vão falar das cores e dos metais, como prata, ouro e cobre, no tabernáculo. E quais são os significados e importância? Vamos também ver os detalhes da construção do tabernáculo e oferece-nos uma mensagem e razão pela qual procuramos aqui analisar miniciosamente e façamos estudo com reverência devida a Deus, por aquilo que ele deixou na terra para os seus filhos. Quanto ao esboço da lição, texto 1, vamos falar de típulos e símbolos do tabernáculo. Texto 2, falaremos do panorama geral do tabernáculo. Texto 3, o simbolismo dos números na Bíblia. Texto 4, as quatro cores do tabernáculo. E texto 5, os três metais do tabernáculo. O aluno que tem acesso aí vai ver a imagem do tabernáculo na sua plataforma de aluno. E você também vai ver os móveis do tabernáculo, que inclui a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, a arca da aliança que representa a presença de Deus, o candeiro de ouro, que tem aquelas sete pontas, a pia de cobre, e o altar do holocausto, que também era de cobre. Você também, ao olhar aí, vai ver um mapa. Cada coisa ficava onde. Por exemplo, no lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, que era a parte mais anterior e era separada por um véu do lugar santo, nesse Santíssimo se encontrava o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Depois, separado por um véu, nós tínhamos o altar do incenso, onde era queimado o incenso, o candeiro de ouro, que era a luminária, e a mesa com os pães da proposição do lugar santo. E no pátio, que era ficado do lado fora do tabernáculo, nós vamos ter o altar dos holocaustos, que representa também o sacrifício e a expiação de Cristo, a pia de cobre, que é representada pela água, a purificação, que representa o batismo para nós. Aí, quando você entra à mesa com os pães da proposição, representa a Santa Ceia, O altar do incenso representa a oração dos santos, e o candeiro que nós somos a luz, e que Cristo é a luz do mundo. E o propiciatório é a presença de Deus, aonde, ali, todos os pecados são espiados, mesmo depois do altar do holocausto. Vamos ao texto 1, tipos e simbolismos do tabernáculo. O Antigo Testamento, em certo aspecto, lembra alguns livros infantis, com seus símbolos, figuras, descrições, que ajudam a criança a compreender mais facilmente o que lhe é ensinado. O Novo Testamento, no entanto, explica de forma escrita o que tais figuras querem expressar. Hoje, há muitos cristãos que leem o Novo Testamento e estudam as explicações divinas, mas esquecem que as gravuras maravilhosas vieram das páginas do Antigo Testamento. Essa atitude tem levado os crentes a criar interpretações e, às vezes, até doutrinas errôneas, pela falta de um ponto fixo de partida no estudo das Sagradas Escrituras. O estudo dos tipos e símbolos bíblicos conduz o cristão a uma mesa farta e sadia para a interpretação da Bíblia. Vamos falar aqui do Novo Testamento e os símbolos do Antigo. Jesus Cristo valorizava o estudo dos tipos e símbolos e, por muitas vezes, referiu-se a ele como vemos exemplos a seguir. Por exemplo, a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto é o símbolo da morte de Cristo na cruz do Calvário. João, capítulo 3, verso 14 e 15. Pedro escreveu, Vós também como pedras vivas, sois edificado o caso espiritual. 1 Pedro 2, 5, que nos permite deduzir que o templo e as pedras são referências a nós, cristãos. 3 Pedro 3, o carneiro preso pelos chifres e ofertados em lugar de Isaac nada mais é que o símbolo de Cristo inocente preso à cruz pela humanidade a seu respeito, disse João. Eis o Cordeiro Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. Quarto, o escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 20, afirma que Jesus abriu para nós um caminho novo e vivo para entrarmos na glória através do véu, ou seja, pela sua carne. O véu do tabernáculo simbolizava a encarnação de Jesus, filho de Deus, e esse véu foi rasgado, simbolizando que Jesus, com sua carne, rasgou morrendo na cruz. Definição de tipos ou símbolo bíblico. March assim afirma, um tipo é uma semelhança divinamente ordenada, pelo qual pessoas e objetos e eventos celestiais são demonstrados pelos terrestres. Para que uma coisa seja tipo de outra, a primeira não só deve ser uma semelhança da segunda, mas na sua instituição original deve ter sido determinado que tivesse semelhança. Um antitipo é a realidade prefigurada pelo tipo. Então vamos razões para estudar os símbolos. Disse Augustinho, o Novo Testamento acha-se no Antigo. O Antigo, pelo Novo, é explicado. Eis algumas razões. Primeiro, Deus mesmo enfatiza os símbolos. Um escritor do século passado diz que os símbolos do Antigo Testamento formam o alfabeto de linguagem a qual está escrito o Novo Testamento. Segundo, Jesus Cristo usou-os durante seu ministério, e muitas vezes demonstrou como ele simbolizava a si mesmo. É o caso, por exemplo, dos discípulos de Emaús. Terceiro, os símbolos falam de Cristo, que declarou aos judeus que o próprio Moisés havia falado dele. Quarto, os escritores do Novo Testamento sempre fizeram referência aos símbolos do Antigo Testamento, confirmando-os como reais e verdadeiros. Todos os símbolos e sombras do Antigo Testamento deveriam cumprir-se no Novo Testamento, como, por exemplo, dessa afirmação, citamos apenas o Evangelho segundo João, que pode ser comparado um só símbolo, o tabernáculo, dividido em três partes. Por exemplo, capítulo 1 a 12 do Evangelho de João, o ministério terreno de Cristo é o teor, o paralelo no tabernáculo, o pátio, o átrio, aberto a todo o povo da terra. Capítulo 13 a 17, Cristo fala apenas aos seus discípulos e à igreja. Seria o lugar santo, onde entravam apenas os sacerdotes judeus. Capítulo 18 a 21, Cristo fala com o Pai manifestando sua natureza divina. Seria o Santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez por ano e ali comungar com Deus em favor do povo. Da mesma maneira que nós ensinamos as crianças através de um método audiovisual que implica em gravuras e objetos, o próprio Deus ensinava a raça humana através de muitos símbolos ou figuras, coisas naturais ou pessoas que representam verdades espirituais. No tabernáculo, estamos lendo o ABC de toda a revelação divina no tocante à redenção. O valor espiritual do estudo dos símbolos. Um dos grandes proveitos do estudo dos símbolos ou tipos bíblicos são os resultados espirituais que geram para a nossa alma. Todo aquele que estuda até assunto tão longo apropie-se e pode ser comparado a um cego que de repente passa a enxergar, ou ainda um prisioneiro que se acha limitado no espaço à cela, mas poço em liberdade tem todo o mundo livre a percorrer. Que o Espírito Santo possa conduzir-nos pelos longos e gloriosos infinitos campos do estudo e meditação da lei do Senhor. Vamos aos exercícios. Como representação de um símbolo no Antigo Testamento, encontramos a que todas estão corretas. Todas. A serpente de bronze, pedras e templo, o carneiro preso. 6.2. Todos os símbolos e sombras do Antigo Testamento deveriam se cumprir aqui no Novo Testamento. Ou alguns até, vamos lá, isso, no Novo Testamento. 6.3. Então a letra A é correta na 6.2. 6.3. O Evangelho, segundo João, pode ser comparado ao seguinte símbolo. O tabernáculo. Todas estão corretas. Tabernáculo, lugar santíssimo, arca da Leás. Todas estão corretas. Vamos ao texto de número 2, da lição de número 6. Texto 2. O panorama geral do tabernáculo. A cronologia e da construção do tabernáculo e a ordem das instruções que foram dadas por Deus a Moisés, referentes à edificação do tabernáculo, suas peças, foi oferecido rigorosamente, tudo feito e arranjado, conforme a ordem recebida, ou seja, começando de dentro para fora. Assim, o ponto de partida foi o lugar santíssimo, daí para o pátio, o átrio, local onde foi colocado o altar de bronze, êxodo 25, 10 a 40, e a ordem a partir de Deus para o homem, recomendando-nos o caminho do Filho de Deus, que desceu do seio de seu pai, a manjedoura de Belém, e depois ao calvário, sendo alcançado o percador desgarrado. A ordem na qual nossas almas percebem a verdade é de fora para dentro. Começamos na porta, que fala da decisão, e no altar de bronze, que fala da salvação, que era o altar do holocausto. Chegamos ao lavatório, que indica a santificação, ou batismo, daí seguimos ao trono de Deus, seria o lugar santíssimo. O significado da sequência, em Efésios, Deus começa revelando a si mesmo. Ele fala da sua glória, propósito e graça em Cristo, antes que o mundo existisse. No capítulo primeiro, que Efésios busca o homem e o encontra em pecado. Depois, levanta e o faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versos 5 e 6. Vemos desse modo que a redenção, do ponto de vista divino, abrancha o lugar santíssimo, a porta do átrio. Entretanto, do ponto de vista humano, isso é operando no pecador, ele abrancha a parte do lugar santíssimo. Em Romanos, vemos que Deus começa na porta do átrio, descrevendo o homem na condição de perdido, Romanos capítulo 1. Então, por meio da salvação, o tira da condenação e acaba por santificá-lo pela fé, Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. E assegura que não há separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Romanos capítulo 5, versos 1 e Romanos 8.1. A segmentação do tabernáculo. O estudo do tabernáculo permite nos identificar partes em que eram segmentadas cada uma da finalidade divina específica. Vejamos alguma dessas partes. E eu vou aqui, eu vou acionar uma imagem para que você, aluno, possa ver. Só um minuto, deixa eu pegar o livro. Para acionar aqui o tabernáculo, para que você, o aluno, possa entender essa imagem do tabernáculo. Então, estamos aqui, olha. Deixa eu erguer essa imagem aqui no livro para que você, o aluno, possa ver a imagem do tabernáculo. Está vendo? O lugar santo. Ali o caçal, a mesa, o altar, o lugar santo dos santos, que tem a Arca da Aliança. E aqui o pátio, não é? Onde tem o altar e a bacia e a porta, conforme você está vendo. Então, nós vamos começar aqui pela porta, que aí indica a indecisão, o pátio, o altar do holocausto e a bacia. O pátio, ou átrio, que é mostrado aqui nessa imagem, era o local de encontro de todo adorador judeu. As cortinas que envolviam o tabernáculo, essas cortinas, correspondem ao pecador, fora da comunhão com Deus, por causa do pecado. Esta exclusão seria temporária. Esta aqui era linho, não é? O linho fala disso. A porta de entrada fala o acesso a Deus. Lembre-se que Cristo, no evangelho de João, é a porta. Então, o altar de bronze representa a expiação pelo pecado. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao passo que a pia de bronze, essa pia aqui simboliza a purificação para o serviço do Senhor. O bronze, na tipologia bíblica, e nós vamos falar mais, diz respeito ao julgamento e juízo sobre o pecado. Agora, falando no ponto 2, o lugar santo. O lugar santo era o local da execução do serviço. É esse local aqui, o santo. É o local. Aqui havia a mesa dos paisasmo, símbolo da comunhão e alimento espiritual, quando comemos a ceia. O candeiro de ouro, que é o símbolo da luz, de testemunho de Cristo. E o altar do incenso, que é o símbolo da comunhão e intercessão, através da oração. E, finalmente, o lugar santíssimo. Era separado do lugar santo por um véu, significando o acesso à presença de Deus Santo, que estava desbloqueada pelo pecado do homem. Nesse lugar, a plenitude da santidade divina se manifestava e não havia a arca, que era o depositório das duas tábuas da lei. Estavam representando, nas tábuas da lei, a justiça de Deus. Sobre a arca estava o propiciatório, simbolizando nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Representado na arca, que era feita de madeira e coberta de ouro. O ouro fala da realeza, na qual vemos também a madeira, a natureza humana de Cristo e a realeza divina de Jesus. Vamos aos exercícios desse texto. Associa a colunádia, colocou na B. Ponto de partida da construção do tabernáculo. Vamos lá, o ponto de partida seria o trono de Deus, dali pra fora. Vamos lá, agora, no tabernáculo, o lugar santíssimo representa... O lugar santíssimo, perdão, é o trono de Deus, letra E. O ponto de partida da construção é a porta, não é? Então, a porta do átrio, letra A, seria... É isso, letra D, perdão. As cortinas da porta do átrio. As cortinas da porta do átrio é o ponto de partida. Do ponto de vista humano, a redenção abrange... Então, a primeira, 6, 4, seria a letra D. A segunda, no tabernáculo, o lugar santíssimo representa o trono de Deus, letra E. 6, 6, do ponto de vista divino, a redenção abrange o lugar santíssimo. E essa parte do tabernáculo seria a porta do átrio, né? Fala do pecador fora da comunhão com Deus. Ah, perdão. Vamos conversar de novo. Vamos lá. Primeira, ponto de partida na construção do tabernáculo. Ponto de partida, a porta do átrio, letra A. No tabernáculo, lugar santíssimo, 6, 5, representa o trono de Deus, letra E. 6, 6, o ponto de vista divino, a redenção abrange o lugar santíssimo a essa parte do tabernáculo. Ele vai no lugar santíssimo, seria ao lugar santo, B. Fala do pecador fora da comunhão, as cortinas da porta do tabernáculo, letra D, e onde ministrava os sacerdotes, filhos de Arão, aqui é no lugar santo, letra B. Letra B. Então, nós temos... Isso, pode ver essa redenção, né? Tabernáculo, a porta do átrio, letra A. É. Perdão. Aqui, a primeira 6, 4, vamos começar de novo. Primeira 6, 4, é o lugar santíssimo, que era o ponto de partida na construção do tabernáculo. Começava com o santíssimo. Depois, no tabernáculo, o lugar santíssimo, representava a letra E. Então, a primeira é a letra C, 6, 4, C. 6, 5, letra E. 6, 6, do ponto de vista redencial, abrancha o lugar santíssimo, a essa parte do tabernáculo. Aqui, a letra A, a porta do tabernáculo. Fala do pecador fora da comunhão, letra D, as cortinas, e onde ministrava os sacerdotes, filhos de Alão, letra B, lugar santo. Agora está tudo certo. Vamos ao texto 3. Vamos falar do simbolismo dos números na Bíblia. Os números na Bíblia têm significado. A exigualdade de espaço não nos permite tratar minuciosamente o assunto que envolve a chamada tipológica ou tipologia numérica, referente aos números presentes na Bíblia. Vamos ver aqui considerar alguns pontos apenas. O número 1. O número 1 é o número da unidade e da primazia. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamar numa só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Efésios capítulo 4, verso 4 a 6. Nesse texto, temos sete uns aqui. Um corpo, um espírito, uma e só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. O número 1, ele tem muitos significados, todos relacionados entre si. O texto de Efésios indica o número 1, é o número da unidade e é o desejo de Cristo que a sua igreja seja una ou uma. João 17, 21, diz a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste. A sua vontade é que não haja uma unidade apenas terrena, orgânica, mas sim uma organização, um organismo vivo e deve haver a unidade do espírito e um propósito. O número 1 também indica primazia ou algo mais importante, a primeira vez que a Páscoa foi celebrada. Os primeiros frutos, Israel comemorou o sétimo mês também do ano, a data do sétimo para o primeiro mês é a primeira Páscoa a ser o aniversário de Israel. Vamos ao número 3. O número 3 é o número da trindade, trindade divina. Três definições a respeito de Deus. Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Nós temos também três definições apresentadas a respeito de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Temos também três mortos que foram resultados por Jesus, a filha de Jair, a filha da viúva de Naim e Lázaro. No Calvário, Jesus foi crucificado na hora terceira. Acima da sua cabeça tinha o título escrito em três línguas, grega, latim e hebraico, João 19, 19. Cristo permaneceu no túmulo três dias e três noites. Deus testificou de Jesus, filho, por três vezes, direto do céu através do evangelho, Mateus 3, 17, Mateus 17, 25 e João 12, 28. As principais festas dos judeus também eram três, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. O Rio Jordão foi milagrosamente dividido por três vezes quando o povo de Israel passou para entrar no caminho de Canaã, quando Elias passou antes de ser transladado e quando Eliseu retornou com a capa de Elias e abriu de novo. No Tabernáculo havia três entradas, pátio, ou três repartições, o pátio, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Três metais também, ouro, prata e bronze. Tipos de luz, a luz do pátio, que era a luz do sol, que era a luz natural. No lugar santo, a luz do candeeiro, que era a luz artificial. E no lugar santíssimo, a luz da glória divina, que é chamada Shekinah. Ainda no Tabernáculo, o sangue era espargido três vezes no altar. No altar do Holocausto, no altar do incenso e no propiciatório. Encontramos também um tipo tríplice da natureza, pátio ou átrio, representa o homem físico, isso é o corpo. O lugar santo, representa o homem intelectual, a alma moral. E no santíssimo, representa o homem espiritual, o espírito. Número seis, não falamos nem do número quatro, que é o número universal, não é? Que há quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. É o número de quatro evangelhos. Vamos ao número seis. O número seis é o número do homem. É geralmente considerado, porque o homem foi criado no sexto dia da criação. Ao começar a constatação, no sexto dia da semana da criação, a imagem de Nabucodonosor, conforme Daniel 3, tinha seis côvados de largura e sessenta de altura. O capítulo precedente fala-nos do rei Nabucodonosor, em perto da Babilônia, como representando o governo humano. O número do anticristo, Apocalipse 13, 18, é um triplo seis, isto é, número seis, 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 repetido três vezes. O número sete, o número da divina perfeição. Deus criou o universo em seis dias e ao sétimo descansou. Gênesis 2, 2. Deus instruiu a semana com sete dias. Sete homens da Bíblia viveram mais de novecentos anos. As escrituras falam também de sete terremotos, sendo que o sétimo ainda está por acontecer. Zacarias 14. Isaías 11 fornece na descrição dos sete nomes do Espírito Santo. No livro do Apocalipse, muitos sete são mencionados. Sete cartas, sete trombetas, sete caçais, sete igrejas, sete taças, sete selos, sete trovões, sete trombetas, sete taças da ira de Deus. e esses fatos revelam que o número sete é o número da divina perfeição. Bom, gostaríamos de falar mais dos números, mas não dá para falar todos os significados dos números, mas você pode estudar e buscar o significado de todos os números na Bíblia. Vamos lá. Seu olhame a coluna A de acordo com a coluna B. 6 e 9 simboliza o desejo de Cristo em relação à sua igreja. Aqui a letra B, o número 1, que todos sejam 1. 6 e 10, especialmente relacionado às características da trindade, o número 3, letra D. Letra D. A primeira é letra B, a segunda é letra D. 6 e 11 representa o número do homem. Letra A, o número 6. 6 e 12 repetido 3 vezes é o número do anticristo. Letra E, número 6, 6, 6. E sabe o que significa 3, 3, 3? É meia besta. 6, 6, 6 é uma besta inteira e 3, 3, 3, meia besta. Brincadeira. Vamos continuar. Número representado da perfeição divina. Aqui é o número 7, letra C. Vamos ao texto 4, as quatro cores do tabernáculo. Edificado minuciosamente, de acordo com as instruções do Senhor, as cores do tabernáculo eram quatro. Quatro cores eram indicadas no tabernáculo. As quatro cores. Vamos lá. As quatro cores são azul, púrpura, escarlate e branco. Vejamos a seguir o relacionamento de cada uma das cores. O azul. O azul, no texto de números 15, 37 e 40, menciona a cor azul. Trata-se de um trecho bíblico, um texto bíblico importante para o assunto em apreço. Pois nele, Deus ordena ao seu povo que usasse franjas e um cordal em volta das bordas dos seus vestidos para fazer lembrar um ponto especial. Ela pertence. O único desejo de Deus é ligar nos altos céus. O azul representa o céu celestial. A bandeira de Israel é azul e branca. Céu lembra a cor azul que, por sua vez, fala da natureza celestial de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele muito falou acerca do céu enquanto esteve na terra. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Na sua oração, João 17, Jesus fala da glória que tinha com Deus antes que o mundo existisse. Leiamos agora João 1 e João 1, 14. Fala da pré-existência de Cristo. Que o verbo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou armou o seu tabernáculo entre nós, cheio de graça e verdade. Então, fala da pré-existência, a base de sua divindade, o azul, representa os céus, a divindade, a confirmação, sua natureza celestial. Quem é que vê esse mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5, 5. Vamos à púrpura. Essa cor é a cor da realeza. Juízes 8, 26. Conta-nos que as vés dos reis medianitas eram dessa cor. Esther 8, 15. Está registrado que Mardukeu tinha sob suas demais vés uma capa de linho fino e púrpura. No momento que foi honrado pelo rei Açoeiro, esposo de Esther, também em Daniel 5, 29. Lemos que o rei Belsazar honrou a Davi por interpretar os escritos na parede vestindo-o de púrpura. Púrpura, sem dúvida, significa honraria, realeza e aponta para o reinado de Cristo e sua realeza. Contudo, ele voluntariamente se humilhou a Deus. O exaltou e o Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus também é o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. Lucas 1, 32, 33. Paulo aponta a ele como o rei dos reis e senhor dos senhores. Em 1 Timóteo 6, 15. O Apocalipse diz que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo o reino do mundo se tornou de nosso senhor e seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, 15. Púrpura é representativo da realeza. O azul é o celestial, a púrpura é a realeza. Vamos ao escarlate. Ao lermos Isaías 53, versículo 6, observamos as palavras transgressões, pisaduras, sará, desgarrados. Escarlate é a cor vermelha, cor de sangue. Essa cor lembra sofrimento, sacrifício. No Oriente, a cor escarlate era obtida através do esmagamento de um determinado verme em grande quantidade. Escarlate lembra o sofrimento de Cristo em nosso lugar, o sofrimento e esse divinamento determinado. Ele não aconteceu por simples acaso. Pedro diz que Jesus foi entregue pelo determinado designio da presença de Deus. Atos 2, 23. os milhares de cordeiros oferecidos sobre o altar do holocausto pelos israelitas, segundo o Antigo Testamento, apontavam para o futuro, para a vinda do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 29. A oferta do cordeiro Pascual todos os anos que era iniciada no Egito, o êxodo 12, vaticenava a vinda de Cristo, nosso cordeiro Pascual, 1 Coríntios 5, 7. O sacrifício de Cristo foi também apontado pelos profetas, Lucas 24, 25, 26, Atos 17, 2 e 3 e 1 Coríntios 15, verso 3. Finalmente, o branco. Então, o azul, o céu, o púrpura realeza, o vermelho, o escarlate, o sangue, o branco. A primeira cor vista por quem entrava era branca, pois as cortinas eram brancas no tabernáculo. O que circuncidava o atro era de linho fino, portanto, brancas, êxodo 27, 9 e 18. A tenda do tabernáculo tinha em superior a cor branca, linho fino, êxodo 26, verso 1. Igualmente, na entrada do lugar santo, na entrada dos santos santos, êxodo 26, 36, êxodo 26, 31, e nas versos sacerdotes, êxodo 28, verso 6, 8, verso 15, verso 39, 42. O branco, na linguagem figurada do tabernáculo, diz respeito à perfeita justiça e pureza de Cristo. Fala-nos também de santidade. Estando o tabernáculo no meio do acampamento, ele é representativo de Cristo, feito justiça por nós da parte de Deus, conforme 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aqui temos, então, a sabedoria, a justiça, a santificação. A redenção pode ser indicada pelo vermelho. 2 Coríntios 5, 21, Aquele que não conhecemos pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que não pode-se andar com Deus sem trilhar o caminho da santidade, da pureza, da vida, costume-se ante Deus e dos homens. Vamos ao relacionamento da coluna A, de a coluna B. Vamos lá. Deus ordenou que o seu povo usasse franjas e um cordão dessa cor em volta das bordes de suas vestes. Aqui 6, 14, é azul, letra C. 6, 15, refere-se ao reinado de Cristo e à sua realeza. É a letra A, a púrpura. 6, 16, cor representativa do sofrimento de Cristo. Em nosso lugar, a escarlate, letra D. e 6, 17, na linguagem figurada do tabernáculo, fala da perfeita, justiça e pureza de Cristo, letra B, de branco. Texto simples, três metais do tabernáculo. Vejamos a seguir cada metal que representa de acordo com as suas propriedades. Nós temos três tipos de metais, o ouro, a prata e o bronze. Vamos a cada um deles. Primeiro, o ouro, considerado o mais precioso dos metais e de maior valor. O ouro é o material de que são feitas as coroas reais, assim confeccionadas. No livro de Esther, 4, 11, vemos sobre o cetro de ouro que pertencia ao rei Açoeiro, que era a esposa dessa rainha judia. Esse era símbolo de realeza, de honra, assim como a púrpura. Quando interpretou o sonho do seu senhor, Nabucodonosor, o profeta Daniel descreveu uma estátua com a cabeça de ouro puro, que se referia ao próprio imperador. Daniel 2, 32, os querubins eram de ouro, êxodo 37, em hebreu, os querubins de glória. Esse e outros exemplos mostram que o ouro representa a divina glória de Deus. Através da exposição do tabernáculo, vemos que o ouro está associado também à vinda do senhor. Quando os magos trouxeram, trouxeram ouro. Todos os objetos do tabernáculo, no segundo compartimento, no lugar santo, eram de ouro puro, ou revestidos de ouro. Até a madeira usada no tabernáculo era revestida de ouro. Essa madeira, como já falamos, representa, de um lado, a humanidade de Jesus, enquanto que o ouro simboliza sua divindade. Então, o ouro representa a divina glória de Deus. Prata. A primeira vez que aparece prata como símbolo é naquele levantado entre o povo após sua libertação da escravidão do Egito. Êxodo, capítulo 30, verso 11 a 16. Moisés contou todo o povo e arrolou os homens e vinte anos para cima, os quais deveriam entregar uma oferta do senhor como resgate de suas almas. Êxodo 30, 11 a 16. A prata, que era a redenção, o símbolo do resgate, era aplicada nos diversos setores também da construção do tabernáculo. A prata é símbolo de resgate e fala da nossa redenção em Cristo. Ou redenção, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado a vossa fútil procedimento que vossos pais vos relegaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Através das páginas das palavras obra de Deus, vemos o ponto principal da redenção na aspersão do sangue. Exemplos, Alfredo e Abel, o sacrifício de Noé após o dilúvio, o cordeiro sacrificado em lugar de Isaac, o cordeiro pascual, esses e outros exemplos apontam para a obra da redenção do resgate representado pela prata. Bronze ou cobre? O bronze que hoje temos é uma composição de cobre e zinco. Nos tempos bíblicos, bronze tinha maior dosagem de cobre. O emprego que se havia desse metal explica seu significado. Como o cobre revestia o altar do sacrifício no átrio. A serpente foi feita também de bronze. Por Moisés um deserto, ela era de cobre. Ao olhar para ela, os raílitas alcançavam cura e salvação. O cobre, mencionar na Bíblia é de grande tenacidade e resistência e durabilidade. Esse metal é geralmente reconhecido como tipo de julgamento e justiça. O exemplo é no Apocalipse. Jesus anda no meio dos candeores de ouro à igreja e é mostrar como tem dos pés de bronze polido e refinado numa fornalha. Portanto, indica durabilidade e estabilidade. Concluindo, então, o cobre ou bronze na tipologia bíblica fala de julgamento e tipifica Jesus levando sobre si o juízo de nossos pecados. Então, o cobre é julgamento, a prata, redenção, e o ouro, a divina glória ou realeza de Deus. Vamos aos exercícios relacionados à colunária, coluna B. Todos os objetos do lugar santo eram de ouro, que simbolizam o aspecto da natureza de Cristo à sua divindade. Letra C. Onde seria empregada a prata arrecadada entre os homens maiorais e vinte anos para cima? Letra A. Na construção do tabernáculo. A oferta de Abel, o sacrifício de Noé, pós-lubro, carneiro, sacrificar lugar de Isaac, cordeiro pascual, todos eles apontam para a obra letra D, da redenção. Por suas propriedades de tenacidade, durabilidade, o cobre na Bíblia é assim reconhecido. Letra B, tipo de julgamento e justiça. Vamos à revisão da lição, relaciona a colunar de a coluna B. O véu do tabernáculo simboliza letra B, de Deus estava impedido pelo pecado do homem. De Deus estava impedido o acesso a Deus pelo pecado do homem. 6.22, letra B de bola. 6.23, o véu que separava o lugar santíssimo e o lugar santo o acesso a presença aqui. A presença, o véu representa a presença de Deus, né? Isso, a encarnação de Jesus. Letra D, 6.24, Deus mudou a data da Páscoa do sétimo mês para o primeiro, a primeira Páscoa veio a ser letra E, o aniversário de Israel como povo escolhido de Deus. Letra E, o aniversário de Israel como povo escolhido. 6.25, milhares de cordeiros oferecidos sobre o altar dos holocaustos pelos israelitas. Letra A, a vinda do cordeiro de Deus. E 6.26, cobre, tipifica, Jesus levando nossa punição sobre si para que não fôssemos julgados, letra C, por nossos pecados. Muito bem, ainda continuando, mais exercícios, assinale com X a alternativa correta, 10 e 6. conceito feito no Sinai era a base de toda a legislação presente e futura, letra A, do povo de Deus. 10 e 7. O conceito que estava sendo feito seria um marco na história do relacionamento de Deus com o seu povo e um sinal para todas, judeus, romanos e gentios. 10 e 8. A despeito dos altos e baixos da história do povo israelita, os judeus e hoje continuam a viver a letra B sobre a dependência de Deus e a sua guarda. 10 e 9. Podemos destacar tanto da antiga quanto da nova revelação Deus deus feitas a Israel que o aspecto relevante é letra B, a misericórdia divina. Em caso de desobediência, o povo israelita sofreu diversos desterros, porém, sempre que se arrependia, podia voltar à terra seus pais numa clara demonstração, letra A, da misericórdia e amor do Senhor. Há também um comentário sobre três metais do tabernáculo, aqui que o aluno deve ler para se aprofundar mais sobre o sentido desses metais, o ouro, a prata e o bronze. O ouro representa a divina glória do Senhor, a prata, a redenção, o resgate e, finalmente, o bronze justiça e julgamento. Muito bem. Com isso, concluímos a lição de número seis, o aluno. Agora, vai entrar no WhatsApp do aluno e ali você vai encontrar a prova digital. Eu vou colocar o link da prova, você deve clicar, entrar na prova, coloque o seu número de matrícula e também o número do núcleo, 51,44, é o número do nosso núcleo. Vamos ao teste de número três. Teste três. Qual é a primeira pergunta? Qual é a relação cronológica entre os eventos narrados em Gênesis e Êxodo? Bom, a resposta correta aqui é a letra D. Gênesis termina com a morte de José e Êxodo começa com o nascimento de Moisés. Essa é uma das coisas que marca os livros da Bíblia. Termina com a morte de alguém e às vezes o início do livro marca o nascimento de alguém. Muito bem, então, letra D. Gênesis termina com a morte de José e Êxodo começa com o nascimento de Moisés. Segundo, qual é o significado da palavra Êxodo? Aqui é saída, esse é o significado. Então, a letra B, história da saída de Israel do Egito. Terceiro, qual é o tema principal do livro de Êxodo? Letra A, estabelecimento de Israel como nação. A fala da vida de Moisés, mas o mais importante é o estabelecimento de Israel como nação. Então, a primeira é letra D, a segunda é letra B de bola, a terceira é letra A. Vamos à quarta. Como Joquebede conseguiu manter Moisés vivo mesmo em uma época em que todas as crianças israelitas do sexo masculino deveriam ser mortas, letra D, entregando aos cuidados divinos. Foi pela fé. Letra D, entregando aos cuidados divinos. Quinto, qual era o propósito das pragas de Deus no Egito? Letra D, revelar a santidade, justiça e o poder de Deus. Letra D, na quinta. Sexta, o que aconteceu após os israelitas chegar a Piarote? Letra A, eles se sentiram presos e sem saída. Presos e sem saída. Sétimo, por que as ofertas do faraó para libertar os israelitas eram inadequadas? Letra B, porque proporcionavam uma emancipação falsa, não verdadeira. Letra B, eles teriam proporcionado uma emancipação falsa. Oitavo, qual era o propósito de Deus ao dar a lei? Letra C, que a nação pudesse ser mediadora, sacerdotal para toda a humanidade. Infelizmente, Israel se fechou, mas o propósito de Deus é que eles fossem uma nação mediadora, sacerdotal para toda a humanidade. Oito, letra C. Nono, qual a única ordem positiva? Faça isso entre os dez mandamentos. Letra C, honra pai e mãe. Letra D, guardar o sábado. E a letra E, a correta. As alternativas C e D estão corretas. Então, cuidado, não põe letra C nem D. A nove tem que pôr letra E. As alternativas C e D estão corretas. Décima, agora é para pôr certo e errado. Então, todos os símbolos e sombras do Antigo Testamento deveriam cumprir o Novo Testamento e muitos foram cumpridos na vida, morte e ressurreição de Jesus. Letra A, correto. Onze, um tipo é uma semelhança divinamente ordenada, pelo qual pessoas, objetos e eventos celestiais, são demonstrados pelos terrestres. Letra A, correto. Doze, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó pela fé, preferindo sofrer aflições com o povo de Deus. Doze, está certo. Hebreus 11, 24 e 25. Treze, o tabernáculo foi construído segundo rigorosamente a ordem das instruções dadas por Deus a Moisés, começando de fora para dentro. Errado, foi de dentro para fora. Errado, letra 13, B de errado. Quatorze, o véu do tabernáculo simbolizava a encarnação de Jesus, o Filho de Deus. Correto, letra 14, letra A. Quinze, a exclusão do pecador, da comunhão com Deus por causa do pecado, era permanente. Errado, não era permanente, era temporária. letra 15, é B de errado. E 16, para terminar, o véu que separava o lugar santíssimo, o lugar santo, e o acesso a presença de Deus estava impedida pelo pecado do homem. Letra A, D, correto. Muito bem, com isso nós concluímos o teste. Semana que vem, você, aluno, deve estudar lição 7 e 8, que vamos entrar mais no livro de Levítico, 7 e 8, semana que vem. Tá bem? Então, estude a lição 7 e a lição 8. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, graças te damos por mais essa aula do curso da etade, o Pentateuco, e por todos esses símbolos e tipos que pudemos ver no tabernáculo. Que o Senhor abençoe o aluno para que se aprofunde cada vez mais em entender os tipos e símbolos do tabernáculo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, com isso concluímos. Quero convidar você a acionar o nosso canal no YouTube, PR, Eugênio Piacentino e o canal da Bíblia. Se você não é aluno, mas assistiu a essa aula e gostaria de se matricular, entre em contato conosco. Não importa onde você está, na Costa Leste, Estados Unidos, no Brasil, na Europa, em qualquer parte, você pode assistir as aulas pelo canal do YouTube e você pode acionar, e sendo aluno, acionar a plataforma eletrônica e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, fazer as provas e obter o seu diploma, o seu certificado, na verdade, de conclusão do curso de Teologia. Teologia básica, aqui estamos ensinando o Pentateuco pelo curso da Itade, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Deus abençoe a você, aluno, estudante da palavra de Deus. Amém e amém.